Simbora É o canal do Boyzoo Oficial, o Central Camarote Será que solteiro não trai aí hoje? Vai! Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em cama separada A quinta vez que você temor Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô ganhando outra por terra A quinta vez que eu conheci você Então diz por quê Tá me ligando com essa voz de gaipa Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Só é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em cama separada A quinta vez que você liga assim do nada Para de dizer que você liga assim do nada Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Vodka eslova Vodka no nozinho Mais estourada do Brasil Solteiro não trai 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 O que eu tenho pra falar Não é fácil de ouvir Olhe pra mim, preste atenção Desligue a televisão Aproveito os últimos minutos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Antes de cober, hoje não cabe mais Não vai ser final feliz Igual dos outros casais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou, já deu Não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou, já deu Eu não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Hoje vai ser a nossa despedida Antes de cober, hoje não cabe mais Alô Léo, tamo junto Léo Igual dos outros casais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou, já deu Um abraço aqui, um abraço aqui, um abraço aqui, um abraço aqui, um abraço aqui Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou, já deu Eu não quero mais Não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Pode voltar pra casa dos seus pais Simbora Eu era aquele cara que sonhava em casar, até fiz Você, uma mãe solteira, abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou O nosso beijo sem cachorro As pessoas da cidade dizem que só louco Por assumir o filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem um medo, sou isso que eu tenho Boa, boa, deixa o mundo criticar Boa, boa, pro amor não tem DNA Tu era aquele cara que sonhava em casar ter fim Você, mamãe solteira, abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou O nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sonhou Por assumir um filho que não era bem Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem um medo, sou isso que eu tenho Boa, boa, deixa o mundo criticar Boa, boa, as pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era bem Mas como posso não amar esse garoto Sou isso que eu tenho Boa, boa, boa Um abraço aqui pro Carrego, tudo junto Boa, 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 pro amor não tem DNA Música nova do boyzinho Quem é você na fila do pão, mulher? Pão, mulher! Com a caneta pique daquelas comuns Papel amassado usado por alguém Eu rabisquei esse recado Com o meu coração batendo errado Dói de escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada Venha com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boisinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boisinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Se for lá Polícia militar e cada um Uuuu! Se for lá Vai te escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada Venha com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boisinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boisinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só errada Pra te perder E esperei tanto tempo Pra me apaixonar Um abraço aqui Um abraço aqui por UPC UPC Eu só perdi você Conheço 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 Como é que você faz Um negócio desse Trocaram pra sempre Por azee Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz Como é que você faz Um negócio desse Trocaram pra sempre Por azee Ela falou que não quer mais conversa Agora não é conversa Um abraço a galera aí do Camarote Estamos juntos aí Beijo Beijo Uh! Agora não é conversa É detailed Conheço New Uma 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 Bíblia D из Você Vai Dem big Hero Depina 이� Isso é, mas eu troquei O coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Não quero pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Repertário do Maisinha Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu vou de medo De te perdoar Só você Eu tô falando mal de você Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um Mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some se eu te vejo longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu vou de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Quem quiser eu aposto Eu aposto Eu aposto Eu aposto Ela não vale um Real Mas eu adoro Mas eu adoro Amor Amores 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 Você não tá me entendendo Gambando A minha saudade não é de você É de alguém que você já viu Você mudou demais E olha quanta diferença Entre o seu antes e o seu depois Do que adianta ter um coração de multidão e viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Que eu era o seu melhor Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Não era amor, senão tem mais a gente Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Você pediu pra me perder pra sempre Você não tá me entendendo A minha saudade não é de você É de alguém que você já foi Você mudou demais E olha quanta diferença Entre o seu antes e o seu depois Do que adianta ter um coração de multidão e viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Eu era o seu melhor Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você demorou Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Você pediu pra me perder pra sempre Não era amor, senão tem mais a gente Só te olhar no teus olhos e atende O teu sorriso são beijos, não sai daqui Não precisa nem falar pra eu perceber Pra eu perceber Quem está chorando assim Pode confiar em mim Venha que me abraça Eu já sabia Que era mais que uma amizade Com a magia minha Eu não me declarei ainda Esperei tanto tempo por um beijo ser Que bom que o teu coração corresponder Com a magia minha Eu não me declarei ainda Que já passou da hora pra eu ter te encontrado Que por você eu sempre fui a paz Não precisa nem falar pra eu perceber Pra eu perceber Quem está chorando assim Pode confiar em mim Venha que me abraça Eu já sabia Que era mais que uma amizade Com a magia minha Eu não me declarei ainda Me espera em tanto tempo por um beijo ser Porque o teu coração corresponder Com a magia minha Eu não me declarei ainda E já passou da hora pra eu ter te encontrado Por você eu sempre fui a paz E já passou da hora pra eu ter te encontrado E já passou da hora pra eu ter te encontrado E já passou da hora pra eu ter te encontrado Eu não me fått desligado Porque o teu coração foi a paz E já passou da noite Eu não me fale de te encontrado Porque o teu coração foi a paz Ele não me declarei ainda Não me atende não Aperta no bebeiro que se apertar no beijo Vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão Não me atende não Aperta no bebeiro que se apertar no beijo Vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão Um abraço, barraca, do Tiago Sorak Cadê o drink do boizinho Sorak? Cadê o drink, meu filho? Vamos agachar, vai! Fiz estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer Que depois que eu vencer não vai te procurar Equipe Torabela! Equipe Torabela, Biela! Quem é a Biela? É tu que é a Biela? Aperta no bebeiro que se apertar no beijo Vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão Não me atende não Aperta no bebeiro que se apertar no beijo Vai dar esperança pro meu coração Já teve muita esperança pro meu coração Meus parceiros, Rui Top Eventos e Salzinho Estourado Antigamente era o Salzinho CD, né? Salzinho CD, seu amor Desça daí, seu cor Desça daí, seu cor Egonia Qual é esse cara que tá aí no quarto lugar? Desfibrado, tentando se jogar E eu fiquei sabendo que foi ganhada a sua amada E a graçada foi de um carreteiro Ela me via na mesa do cabaré E seus amigos tentaram te avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Sabe essa agonia Vai, vai, vai! Desça daí Desça daí Desça, desça, desça Desça daí, cheiro do quequear É Nambutugáia Não foi asas pra voar Desça daí Seu cor Desça daí Desça daí Seu cor Desça daí Desça daí Desça daí Se tudo quequear Você não tá vendo que a novinha quer sentar Meu prefé de João Batista Estoura a mim Qual é esse cara que tá aí no quarto lugar? Descobre de João Batista Eu fiquei sabendo que foi ganhada a sua amada E a graçada foi de um carreteiro Ela me via na mesa do cabaré E seus amigos tentaram te avisar E seus amigos tentaram te avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Sabe essa agonia Venha pra Desça daí Seu cor Desça daí Desça daí Seu cor Desça daí Desça daí Desça daí Chifro do quequear É Nambutugáia Não foi asas pra voar Desça daí Seu cor Desça daí Desça daí Seu cor Desça daí Desça daí Chifro do quequear Ela voltugáia Não foi asas pra voar Meu amor Nós precisamos começar Quantas vezes já começamos? É porque eu não lhe quero mais, Liel Não me deixe O que será de mim no mundo sem você? O quanto eu vou chorar O quanto eu vou sofrer Vamos começar Não posso te perder Ninguém é de ninguém Aprende nessa vida E me medir o som é mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Acabado Dá uma chance, é um amor, vai morrer Dá uma pensão, mas não consegui A pior coisa é quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Dá uma chance, é um amor, vai por mim Tava pensando, mas não consegui A pior coisa é quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Não me deixe Apoio cultural em perto Governo do estado Rindar Franchição, desfrancção Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagirei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha A rapa estava linda Minha boca calou Mas meu coração Mas meu coração ficou Mas meu coração me torce A graça não merece A graça não merece ser amador Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E tá isso é o nosso primeiro encontro Hoje eu te pediu Pronto E você chegou Pronto E você chegou Na graça não merece ser amador Quando eu posso lá Calma de quem eu peço Aquele viúdo bom Mas meu coração não merece Tirar seu batom E você chegou Comigo, com ela, com ele, que sabe E daí, isso é o nosso primeiro mundo Hoje eu te vejo pronto É nesse que a paz não vai noção Respeita o nosso fim, bebê Por favor, não beija outra boca na minha frente Respeita e louca o meu coração Ainda não te superou É que só te imaginar, você Nas perifinales do sofá, você Virando o olho pra outra hora, cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo E algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho, respeita o nosso fim Não tô querendo E algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho, respeita o nosso fim É que só te imaginar, você Nas perifinales do sofá, você Virando o olho pra outra hora, cá É melhor nem pensar É melhor nem pensar É que eu não tô querendo E algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho, respeita o nosso fim Não tô querendo E algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho, respeita o nosso fim Já doeu Mas hoje não vai mais Tanto fiz Tanto fiz Agora Tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Da minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulsa E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você que deu aula de como aprender te esquecer Já foi Já foi Mas não é mais Já foi Mas não é mais A número um da minha vida Sim, tem de dizer Dizem Mas hoje eu superei você Mas hoje eu superei você Apanhou Apanhou, apanhou que cansou A minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais eu e você Minha cama você Sim, tem de dizer Dizem Mas hoje eu superei você Mas hoje eu superei você Mas hoje eu superei você Olha eu sofrendo por um outro Alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Que judia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora Só um pão da raviola E só vou parar Eu que não bebi agora Eu que não sofri agora Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Eu que não bebi agora Agora tô sofrendo Ligando pra ela Querendo voltar E ela não tá me atendendo Equipe vem que anda Eu vim com a obra Que não me dá valor Que não quer me amar Que judia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não deveria confiar em você Eu que não bebi agora Eu tô sofrendo Agora só um pão da raviola E só vou parar Se o dono do meu mesmo sabe Eu que não bebi agora Tô bebendo Eu que não sofri agora Tô sofrendo Ligando pra ela Querendo voltar E ela não tá me querendo Eu que não bebi agora Tô bebendo Eu que não sofri agora Tô sofrendo Ligando pra ela Querendo voltar E ela não tá me querendo Tá me querendo Tá me querendo Tudo parecia Tudo parecia Mas não era o sonho Será real Será real Quando passo dos seus olhos Vira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar No momento que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ó minha doce Sim Tem que respeitar o vozinho Vai mamar E vai 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 Tudo parecia mas não é o sonho vindo Quando passo dos seus olhos vindo ao mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar No momento que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Ó minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Ó minha doce ciderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Ó minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Ó minha doce ciderela Vai porquim, vai porquim, vai porquim O pai da criança chegou, menino Quem não baixou o CD do boyzinho ainda vai lá no sua Busca o mundo com o já é mais de um milhão e oitocentos mil E veja a dente como o sol Meu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custo o que custar, te espero E quando te encontrar só quero A paz da vida inteira Alô, Léo Santos! 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 Quero sempre ter você, amor Seja onde for Tudo que você sente a me ver E o resto o boyzinho vai ser Não sente a ver que é bom demais Agora vamos Com você especial Amor vira carnaval Com você não tá dez, não tem vál Do que é veneno vai vender Pra viver como você Nossa mulher é difícil Planta morre sem raiz Por ver se amar e ser feliz Sim Onde a vida me levar eu vou Acorda pra tomar calma Acorda pra tomar calma Tudo que você sente a me ver Não é bem sinto amor Com você Comidos pelo carnaval Com o PC Nossa chamega é bom demais Agora vou Você especial Amor vira carnaval Com você não tá dez, não tem vál Tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô com você Com você Nossa louca é difícil Planta morre sem raiz Por ver se amar e ser feliz Viu Rui top é vencer Meu amigo solzinho Estourado Digo rei do cimento Márcio Soto é o melhor do Brasil Jão Patrónio é o domínio Quanto a nossa praça a gente ganha O povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Ancalando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se movendo de raiva Tá se movendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo Mas o lance da semana não passava Tá se movendo de raiva Tá se movendo de raiva Quem torceu contra nós dois Estamos Um abraço a polícia militar em Pernambuco Tá se movendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Semana não passava Tá se movendo de raiva Tá se movendo de raiva Quem torceu contra nós dois Tomou na casa Carlinhos da cachaçaria Tempinho no país Com o boizinho Um abraço pra banda Paixão de vaqueiro Tamo junto é nóis Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá linda e como um passarinho Para poder ficar consigo Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair A outra coisa estava aqui Quando eu mereci Falou da manjeri Que eu comprei pra ti Tanto quis te ver E te confiei Tanto quis te ver Se se engrada Toma a culpa é minha 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 Eu comprei pra ti, eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, eu te confiei Só acho que eu errei, se eu me enganar A bola, a culpa é minha Me explica, 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 adora, adora A bola, a culpa é minha Me explica, cagou Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um Entrei na roupa dela com meu carro rebaixado Ao som do porta-mala toca o voz estourado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a vontade na rocha, não vem ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi pra roubar Três garrafas de vinho, pico Rapaz, os caras que gostam de alô, meu Deus do céu O Léo Santos, o Léo Gordinho, tudo junto Quando o cara vai sair Top céu é nóis Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Quem tiver fé em Deus, levanta a mãozinha pra cima e Joga pro lado e pro outro Joga e teme E teme E vai Alô, dono do bar E desce E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa É um ditado que eu sempre digo nos meus shows É bem assim, é Vou dizer pra vocês e falo pro mundo todo Não importa o cara feio O importante é fazer gostoso Vai meu filho Vai meu filho Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois tá se linda E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Olha que puxa E uma borda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Beleza Alô, dono do bar Alô, dono do bar Olha que puxa E uma borda E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Respeita o baizinho O baizinho O baizinho O baizinho O baizinho Se quer machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Puxa uma moda e o seu bom embriagado E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa A doutor do bar, olha que puxa uma moda E o Davi, o Nova, esquece e briega E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Tchau, beijo, fui! Deus abençoe todos vocês aqui de Trimbo É o canal do Voizinho Oficial, Central do Camarote Vai lá, se inscreva, curtam, compartilhem, é o vídeo Central do Camarote, divulgando só as melhores